Jornal Uau Meirinense Já nas bancas, edição de 15 de agosto. Pobreza e miséria em Benfica do Ribatejo. Armando Cardoso, presidente do grupo Comforlimpa, quebra o silêncio nove meses depois em entrevista exclusiva ao Uau Meirinense. Entrevista à Rosa Nascimento, candidata pelo movimento Zé Gomes. Polícia Judiciária investiga contas da Junta de Benfica. Mercado Municipal ao Abandono, entre outras histórias. Jornal Uau Meirinense. Já nas bancas.